Aula de hoje, gente Aula de hoje Na verdade, a aula de hoje vai ser dividida em duas partes Uma parte seria A lógica comum de ensinar força É falando das leis de Newton E depois estudando suas aplicações Eu gosto de inverter a ordem Porque na verdade não é a ordem lógica das coisas Mas eu quero passar a ordem para uma lógica Por quê? Porque as leis de força Antes já eram conhecidas Antes de uma lei de Newton existir As pessoas já não existiam Já sabiam que existiam forças Já sabiam o medida Só que não sabiam associar isso Ao movimento Então eu gosto de explicar no sentido cronológico da coisa Aí para isso eu começo pegando os exemplos que chegam conhecidos A coisa mais básica aqui A coisa mais básica aqui é a porção avó Na verdade eu vou utilizar ela Quase para a gente ter uma noção de português, de vocabulário Como é que a gente vai estar conversando Na verdade eu vou falar e vocês entenderem a lógica Uma coisa que você tem aqui em mente É a primeira coisa Se esse objeto que está Eu botei uma distância bem grande Não é que está flutuando não Mas é porque eu poderia desenhar as forças de acordo Uma definição que eu vou fazer com vocês é o seguinte Se eu estou desenhando a força dessa maneira Quer dizer que eu estou dizendo Que essa força está empurrando o objeto para cima Geralmente no segundo grau A gente quer facilitar o desenho Coloca a força desse jeito A força normal desse jeito Mas se eu dizer ser corretinho Eu tenho que botar ela dessa forma Porque ela empurra, ela puxa Assim seria uma força de puxa Entendeu? Então, essa é o primeiro ponto Aí eu vou topar ela Bom, calma, sei que eu tinha Nem que eu acho que eu tenho um quadro de água A outra força que tem aqui E também serve como definição de lugar do água É a força de tensão Essa força de tensão Essa as pessoas colocam Coloca corretamente É a força de uma corda Quando você tem uma corda esticada A definição que a gente tem É a seguinte Se eu tenho uma força Que aplica em uma das pontas Ela vai estar exatamente na mesma reta Da corda esticada E a definição Eu não sei se vocês estão me perguntando É essa Aqui significa empurrar Empurrar E aqui significa puxar Aí eu falo sempre esse questionamento Você sempre tem uma visão Como é que a física não é tão fácil assim E quando você vai com o problema da vida real As coisas são meio complicadas O que você acha que foi mais fácil? Eu puxar essa mesa Ou eu empurrar essa mesa? Não foi mais fácil? Olha só Eu rapidinho puxo Agora quando eu tenho que empurrar Olha a dificuldade E aí é a primeira coisa engraçada que tem Eu estou explicando a vocês Como se puxar e empurrar fosse a mesma coisa Mas a gente sabe que na nossa vida real Determinadas coisas são mais fáceis Às vezes é mais fácil empurrar algo Do que puxar algo Isso depende da Do tamanho do objeto De compreta peso No chão Entende? Mas Enfim O fato é que Se você um dia doar o carro No barulho na diaria Eu tenho que exercer isso A gente primeiro tem que comparar o chão Eu tive que fazer isso lá em Fortaleza A gente primeiro tem que comparar o chão E empurrar o carro Mas Com a ajuda de uma camionete A gente pendeu ela Na frente do carro E ele ser puxado Então assim Para a camionete Era o melhor puxar Para a gente Que é mais fraco É só empurrar Então assim Essa aqui é só uma definição De vocabulário Existe uma outra Que é a seguinte É Eu tomei muito Eu tomei muito Tomei muito do carro Não é assim? Vamos lá A outra Ela é a força peso A força peso Ela é uma força Primeira coisa que tem aqui De diferente É Eu desenhei esse espaço todo Mas isso aqui está simbolizando Um objeto que está Apoiado sobre o chão Como Quando ele está apoiado sobre o chão É Eu estou entendendo Que está em contato Da mesma maneira Quando eu puxo uma corda Eu estou com o meu dedo Puxando um pedaço de corda Esse e essa situação Estão Estão em contato Eu não lembro Eu acho que você que está puxando o olho Você estava no federal? Você é louco também? Não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Não Mas era que eu não te conhecia Agora eu estou falando para a aula Qual é o nome? Rodrigo Você estava no federal? Não é o federal Não Não Você não falou não Rodrigo Rodrigo e... Gilbert É só um legado de física Espaço de Gilbert Existe um matemático famoso A terra A força peso Ela tem uma característica distinta Porque é o seguinte A força peso É essa força Que puxa as coisas para o chão E a calentura dela é a terra Só que ela acontece Da seguinte maneira Ela acontece Não precisa fazer contato com o objeto Porque ela está agindo Ela é uma força Que a gente chama de força Que haja a distância Não é a ação a distância Ela haja a distância Entendeu? E... Eu vou representar Da seguinte maneira Um objeto Que está caindo Agora sim Eu vou fazer assim Bem longe Quando se segurar Que está caindo Esse objeto Que sofre uma força A distância Eu vou desenhar um grupo No centro de massa verde Bem no meio Entendeu? Para simbolizar Que não é nem puxar E nem empurrar É simplesmente A força agindo nele Tudo bem? Isso aqui vai ser a força peso Aqui é a força peso Aqui é a normal E aqui é a força de extensão A única coisa que eu quero que vocês percebam aqui É a seguinte observação A força normal E a força... E a força... E a força de extensão Ela tem... Ela não tem uma fórmula explícita Na verdade São forças de reação Ela só aparece Quando uma outra força está agindo Quando você apoia esse caderno aqui Esse caderno quer cair Aí a força normal aparece Está sustentável Entende? Ela não tem uma forma explícita Eu não posso falar com você A normal é igual ao peso Sempre Se eu pego esse objeto aqui Que está apoiado sobre o seu plano E começo a eliminar esse plano A normal é aquele valor Se eu tiver Pegado esse objeto A normal é igual ao meu marido O valor da normal Vai estar completamente... A primeira coisa vai estar contando Para a esquerda Né? E não está acima Como a gente está acostumada Mas ela vai estar agindo Pela uma força de contato Então ela vai sempre Fazer uma força de reação Atenção no meio Atenção Ela vai estar sendo uma Uma Atenção Ela vai estar sendo uma reação A sua mão Sua mão puxa Sua mão puxa a atenção A sua mão puxa o filho Só que o filho Se eu desenhasse a mão A mão aqui Se eu desenhasse a mão aqui O filho Como reação Puxaria Essa Essa mão também Você vê que Eu Para falar dessas forças Eu já estou pensando Numa das leis Na época Na época que ele estava construindo A Construir o pensamento de física Não era um contato assim Mas já tinha Algumas noções Eu já estou tendo aqui Uma noção de Ação e reação Já estou tendo uma noção aqui De movimento Esse objeto está caindo Né E Qual o segundo passo O segundo passo O segundo passo É a força de ativo Força De ativo A primeira vez que eu É a primeira vez que eu Comentar A primeira vez que eu Desculpe o voz também E uma voz muito difícil De dizer que eu faço Comentários Comentários Olha Eu já estou com a reclama Eu já tive um professor russo Que isso? Eu tive um professor russo Ele deu Uma lista A polícia de exercícios Mais complicada da minha vida Ele deu Zilhões de exercícios Para a gente fazer uma prova Em um livro escrito em russo A gente só vendia as equações Ainda tem, né? Porque eu poderia nem Eu sempre A linguinha escrito em russo A voz da pico Ela tem certas sutilezas Eu vou mostrar essa sutileza Eu vou até desenhar Não precisa ir parar Como é que ela é interessante Ser dentro Será que a força da pico É conhecida como Como sempre aquela vilã Que vai fazer O movimento cessar Parar Mas aqui eu vou dar um exemplo Que não é sempre que isso acontece Você tem aqui Duas geometrias Uma vai ser um bloco Que eu vou estar Um bloco que eu vou estar Arrastando Sobre uma mesa E o outro Vai ser um objeto redondo Que eu vou estar Empurrando Sobre uma mesa Você vê que eu vou fazer Um vocabulário diferente Né? Por quê? Quando esse objeto Ele é empurrado Você vê Nesse objeto andar Ele tem que ser empurrado Com uma força externa Tudo bem? Vou até desenhar Essa força externa De uma maneira mais Estilizada aqui Com uma seta mais grossa Essa força de abrito Ela também vai acontecer Assim como as outras Ela também vai acontecer Com uma reação Ao que você faz Você vê Tudo está relacionado Não necessariamente Com a tua mão Mas com alguma força Que alguém faz Aqui no caso É o chão Que vai estar Fazendo a força Tudo bem? Aqui no caso Ela vai aparecer Também com uma reação A esse movimento Mas Quem vai ser responsável Vai continuar sendo chão Como é que ela vai responder? O objeto Ele quer sair desse lugar E vai para o outro Ela sempre vai responder De forma concária Desta maneira Aí então Como que eu definiria Para vocês? Se eu estou lá com ela Desenhando dessa maneira Eu estou falando Que o chão está puxando O objeto O objeto Se eu estou lá com ela Desenhando dessa maneira Eu estou falando Que o chão Impurra o objeto O objeto Eu prefiro botar Assim Porque se você parar Para pensar Como ela não é arrastada É porque ela está preso De certo modo Ao chão Então o chão Mais puxa Do que empurra Não sei se vocês concordam Com o meu vocabulário Mas fica difícil Fazer o desenho E aí Como é que Qual é o maior erro Das pessoas? Como a calvadora Do movimento É essa força externa Que está aqui As pessoas vão achar Que essa força aqui Que é a força de abismo É a reação Dessa força do que o chão Entendeu? Mas aí você tem que lembrar Quem faz Quem é o causador Do arrastar O goto O goto É o chão Então é nele Que vai ficar A sua reação Entende? Como é que é? Então Se eu desenhasse No 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 Perspectiva maior Você teria A força de atleta Para trás E você teria Uma reação No chão É Apontando para frente Aí Olha só O chão Não tem como Fazer esse desenho O chão O chão Não tem como Desenhar Puxar e empurrar Mas o chão Você tem que pensar Da seguinte maneira O chão Puxa O bloco Para trás Só que é uma só Que fica engraçada Agora A gente fala Que o bloco Empurra o chão Porque não dá para a gente Fazer um desenho aqui Não tem um O chão Não tem um fim Que eu falasse Ah A gente está puxando aqui Como se fosse a corda Entende? Como é que é O O Apagoar Estou confundindo vocês? Não? Tranquilo? É importante É ter isso de mente Essa Que vai estar sendo O comportamento Da força de atleta Só que Olha só Você vê que a gente Não falou de forma Só falou de conceito E Quando você vai trabalhar Com um objeto Que rola Olha como é que coisa É mais complicado É O objeto Ele rola Ele O movimento dele É para frente Tudo bem? Só que Para esse objeto Andar para frente A rola Ela tem que gerar Nesse sentido Concordo? No contato com o céu Aí olha o movimento Olha como é que coisa engraçada Se a rola Está girando Nesse sentido E você olha Vou botar aqui Um maior Aqui Uma amplificação E você olha A rola Nessa região Aqui de contato Com o chão Olha o que acontece O objeto Todo vai para frente Mas isso é como Se fosse o nosso pé Então Eu vou andar para frente Eu tenho que pegar Meu pé E empurrar para a caixa E consequentemente Se eu for O meu outro pé Vai ter que se posicionar Para fazer a mesma coisa A rola Ela faz exatamente isso É como se fosse um pé Se eu tivesse Exatamente isso aqui Girando Como se fosse uma rola É como se fosse um pé Que apoia o chão E empurra o chão Para trás Empurra o chão Para trás E consequentemente O corpo todo Vai ter a comida para frente Então o que a rola faz aqui Na verdade Era a consequência Da força de atrito O que a gente falou aqui A força de atrito Me empurra o chão Para frente O chão É empurrado para frente Mas o corpo É puxado para trás Aqui Você vai seguir O mesmo conselho Se o meu movimento Está para a esquerda Para a caixa aqui Então Eu tenho O chão Se eu empurrar Para a caixa Só que a gente aprendeu Que a reação dele Veja bem Ação e reação É só uma questão Do que diria Em português A ação Do chão É a reação Do outro Entende como é E a reação De um É ação do outro Depende De quem você está Na perspectiva O Gilbert Presta muita atenção Agora nesse momento Se eu tomar o nome E o chão Me empurrar O O Alde Adel 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 Eu tenho uma amiga Que se chama O Adel Eu estou Confundindo Então Que é Fica acesa O cara Já está quente Você percebe O Gil Antes Que Para isso acontecer A Tati Tem que estar Voltando Para a frente Agora Então Olha Olha A diferença Que aconteceu Agora Você tem Uma parte Que está apontando Na direção Do outro movimento Então Como você está Com objetos Que são Redondos Pela Remedio do objeto A parte Ela vai Se afalou Do movimento Não do cara Na verdade Se eu tivesse Um mundo idealizado Você Mesmo um mundo idealizado Com força de atrito Você pegando Se não tivesse A 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 E aí você vê que eu já falei um conceito, você vê como é que os conceitos já estavam todos escondidos no meio da fala, eu falei, essa roda vai girar eternamente em uma linha reta. E isso aí já falei uma lei física sem querer, pela própria fala. O que o Newton fez foi botar todas essas coisas em uma ordem lógica. Bem, o que ele fez? Acho que dá pra... Vocês me desculpem, essa semana eu vou comentar, eu tô faltando com vocês as aulas, as aulas que é pela tarde, essa semana também não é a pena, que é a aula de amanhã. Eu tô fazendo um curso de programação, e aí o professor faz um esquema que é em principal, em seguidas semanas, programando assim, alucinadamente, sabe? E aí eu tô cabeça a mil. É todo dia, é a coisa que eu tô fazendo. E eu também, eu também vou fazer uma... Tem esse concurso da UFMJ, que é docente. E aí, pô, essa é a minha chance, pô, de hoje, assim, vai ter a prova daqui a pouquinho. E aí eu tô... Ih, é oito ainda. Não, não é hoje não, é assim. E quando eu falo daqui a pouquinho, tipo, pode ser semana que... Tipo assim, eu posso ter que faltar alguma aula, se a prova vai cair no outro dia. Não sei se vai cair, mas... Aí eu tô, eu sei que tem que fazer todos os processos. Um porentinho, um caso de título, aí eu tô com uma tensão, assim. Esse mês, tá sendo o mês mais tenso que eu já vi. E isso era para a prova, porque eu imaginava que eu bem entendi fazer essa prova, que eu estivesse bem, assim, bem velho. Aí mudou a lei. Agora, agora, eu que ainda não tenho nenhum doutorado, posso fazer a prova. Aí, pô, eu matei o seu lugar. Tá? É verdade, eu sei que é o que tem que... Nem falo. Então... É, você vê... O que eu vi que você percebeu é o seguinte. Percebe que eu não falei de forma, mas já se entendia, é, forças de atitude. Você vê, Galileu, quando estava estudando a queda de um opéreos, ele já tinha uma noção de que eu preciso estar polindo o meu chão para diminuir a força de atitude. Entendeu? Então, eu preciso estar polindo o meu chão para que essa força de atitude exista. E... E... Obrigado.